Olá, amigo internauta. Mais uma vez estamos chegando até vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa doença que aflita a todos nós, que nos mantém dentro de casa. Eu espero que você tenha o discernimento de ficar dentro de casa, porque a situação nos obriga a isso. Nós não sabemos ao certo até que ponto a gente está exposto saindo na rua. Então evite, evite filas, evite filas em mercado, filas para tomar vacina, evite tudo quanto é tipo de fila onde você fique parado perto de várias pessoas. E você sabe que o brasileiro gosta de conversar, gosta de bater papo, gosta de abraçar, gosta de dar mão e isso no momento não é viável. Tem algumas pessoas na rede social fazendo campanha ou solicitando para que você não tome a vacina contra a gripe. Não se iluda, é necessário que você tome. Porque se você estiver imunizado contra a gripe, você automaticamente, se tiver algum sintoma, você fica muito mais fácil de detectar que você possa estar com o coronavírus. Então, tome a vacina. Para os mal informados, a gripe matou no ano passado mais de mil pessoas. Ou seja, a gripe também mata. Não é só o coronavírus. Então, essas pessoas que estão lutando para que, iludindo você que é desnecessário, que vai facilitar você pegar o coronavírus, isso tudo é utopia, isso tudo é um sonho. Se o governo federal, o governo estadual e o governo municipal estão trabalhando para que você tome a vacina, principalmente os idosos, tenha consciência. Preserve seu pai, preserve sua mãe, preserve seus avós. Faça a coisa correta. Uma outra coisa. Dezenas de pessoas têm entrado em box conosco, querendo denunciar pessoas e eu não quero aparecer. Eu quero denunciar fulano, ciclano, abeltrano, mas eu não quero que o meu nome apareça. Nós estamos no nosso limite de ajudar a prefeitura municipal e a população também denunciando. Agora, você que não quer aparecer, não quer se expor, denuncie anonimamente. Os telefones estão à disposição no Face do Itadeus, no Face do Kiko Carli, no Face da prefeitura, na página oficial de ambos. Então, existe a possibilidade de você fazer qualquer tipo de denúncia, que tem muitos irresponsáveis ainda trabalhando. Tem gente que não tem consciência do que nós estamos vivendo. E acha que 100 reais, 200 reais, vai mudar os destinos do mundo. Então, denuncie mesmo. Denuncie porque tem pessoas que realmente não respeitam a minha, a sua e a nossa vida.